Olá queridos, está começando mais uma edição do programa Palavra de Fé. Eu sou o pastor Diego Fernandes e para mim é sempre um motivo de alegria poder estar com você nesse programa que traz sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra direta do coração de Deus para o seu coração, para você que está aí nos assistindo pelo tablet, pelo computador, pelo seu celular. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom, é uma bênção ter você aí do outro lado recebendo o mar de Deus através do programa Palavra de Fé, que a cada edição tenha abençoado centenas, dezenas de vidas e milhares que temos assistido aqui pela TV Maracanã. Eu sou o pastor Diego Fernandes e estou aqui com você toda semana nessa edição do programa Palavra de Fé e hoje eu vou trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Eu já quero agradecer você pelo seu carinho, quero agradecer você pela sua audiência e eu vou chamar agora os meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam o programa Palavra de Fé, aqueles que contribuem com o programa Palavra de Fé, para que ele vá ao ar toda semana aqui pela minha, pela sua, pela nossa TV Maracanã. Então fique aí com os nossos parceiros ministeriais e logo em seguida eu volto com uma palavra de fé para o seu coração. Deixa eu falar para você agora que está assistindo o programa Palavra de Fé, dos meus parceiros ministeriais, daqueles que contribuem para que o programa Palavra de Fé venha ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã. E eu quero falar para você do comercial de construção Vitória. Você que está aí nos assistindo e quer construir, quer reformar, talvez está aí construindo a sua casa ou até mesmo reformando a sua casa. Então você tem que passar lá no comercial de construção Vitória, porque lá nós temos tudo para construir, para reformar, para deixar a sua casa mais linda e mais bela. Nós temos lá material elétrico, material hidráulico, cimento, tijolos e tudo, tudo mesmo para a sua construção. Além de um atendimento personalizado, lá você vai ser muito bem atendido. Então se você vai construir ou se você vai reformar, passa lá no comercial de construção Vitória. A nossa loja fica lá na rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. Vou repetir para você. Rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. O nosso telefone para contato está aqui na tela, é o 3215-2395. 3215-2395. Pensou em construir? Pensou em reformar? Pense no comercial de construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço para o irmão Braga e a irmã Cândida. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Todo mundo gosta de andar no estilo, né gente? Quem é que não gosta de andar no estilo? Quem é que não gosta de se vestir bem? Quem é que não gosta de vestir aquela roupa boa? Por isso eu quero falar para você da PS Imports. Exatamente, PS Imports. Porque lá você vai encontrar, lá você vai encontrar o estilo que combina com você. Na PS Imports você vai encontrar as melhores blusas, tênis, perfumes e relógios das melhores grifes importadas que estão fazendo sucesso no mundo da moda, tá bom? É Lacoste, Albert Crombe, Aeropostale, Boys, Nautica, Tommy. Ou seja, as melhores grifes importadas você encontra na PS Imports. Você que quer se vestir aí com as grifes importadas e não quer pagar caro, quer pagar um preço acessível e se vestir bem, então você tem que ligar agora para a PS Imports, tá bom? Falar com o meu amigo Paulo Henrique da PS Imports e com certeza vai ter uma blusa, vai ter uma calça, uma bermuda, um perfume, um tênis, um relógio que combina com você. E detalhe, tudo, tudo mesmo pela metade do preço, né? Porque se você for na loja você vai encontrar esses produtos, mas é um preço caríssimo. E na PS Imports não é o preço, é acessível, cabe no seu bolso. Então liga agora, né, para o meu amigo Paulo Henrique no DDD85-8856-7565, 8856-7565. O telefone está aqui na tela, eu falei para você da PS Imports. Deixa eu falar para você também da Panificadora e Confeitaria Trigo Bom. Isso mesmo, grava esse nome. Panificadora e Confeitaria Trigo Bom é mais um apoio, né, ministerial aqui do programa Palavra de Fé. E a Panificadora e Confeitaria Trigo Bom possui as mais variadas opções de doces, salgados e tortas para suas festas, comemorações, eventos e coffee breaks. Então você está esperando o quê? Faça já a sua encomenda e deixe suas comemorações muito mais gostosas com os produtos, né, com os salgadinhos, os docinhos e tudo, né, da Panificadora e Confeitaria Trigo Bom. Nós estamos com um kit promocional Trigo Bom que vem com uma torta doce de qualquer sabor, um bolo fofo pequeno, uma Coca-Cola de 2 litros e 100 salgadinhos variados. E esse é o kit promocional, hein, é o kit promocional que você só encontra na Panificadora e Confeitaria Trigo Bom. Então é só você ligar agora para o 3371-3478, vou repetir, hein, 3371-3478, o telefone está aqui na tela, tá bom, ou nos fazer uma visita na Rua Capitão Valdemar de Lima, número 352. Vou repetir para você também, tá aqui na tela, Rua Capitão Valdemar de Lima 352, aqui no Boa Vista, em Maracanau, Panificadora e Confeitaria Trigo Bom, deixando suas comemorações mais gostosas. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Ângelo Farias e também para a Vânia, que Deus abençoe vocês poderosamente. Então não perde tempo não, deixe as suas comemorações mais gostosas com os doces, com os salgadinhos e com tudo que a Panificadora e Confeitaria Trigo Bom oferece para mim e para você. Que Deus te abençoe. E eu estou de volta aqui no programa Palavra de Fé, né, você viu aí os nossos parceiros ministeriais. Então dê prioridade aí aos nossos parceiros, quero agradecer o PS, a PS Imports do meu amigo Paulo Henrique, quero agradecer o material de construção Vitória, do irmão Braga, a irmã Cândida, quero agradecer também a Panificadora e Confeitaria Trigo Bom, né, do Ângelo, da Vânia, agradecer também o apoio, né, o apoio que a nossa vereadora Aline do Hospital tem dado a esse programa. Aline, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu apoio sempre e nós vamos agora para a palavra, a palavra de fé dessa edição do programa e essa palavra se encontra lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, que diz assim, Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse Sobe aqui e mostrateei as coisas que depois dessas devem acontecer e logo fui arrebatado no espírito e eis que um trono estava posto no céu e uma assentado sobre o trono e o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda Semelhante a esmeralda Queridos, esse texto que eu acabei de ler para você, ele se encontra lá no livro do Apocalipse, né, mais precisamente no capítulo 4 Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, né, ele faz parte do Novo Testamento E Apocalipse quer dizer exatamente, no grego, revelação Por quê? Porque o livro do Apocalipse foi uma revelação dada pelo próprio Deus ao apóstolo João quando o mesmo se encontrava na ilha de Pátimos, preso, encarcerado, por causa do Evangelho João era um pregador do Evangelho como todos os outros apóstolos eram, ele era apóstolo também E isso acabou acarretando, acabou trazendo como consequência para a sua vida a prisão, o cárcere, né Ele foi preso e foi jogado na ilha de Pátimos A ilha de Pátimos naquela época é como se fosse um presídio de segurança máxima nos dias de hoje Ele estava isolado de tudo e ele estava isolado de todos Ele lá não tinha contato com ninguém, lá ele estava distante das pessoas que ele amava, das pessoas que ele estimava E João ali sozinho naquela ilha de Pátimos, Deus o visita E Deus entrega a ele exatamente o Apocalipse Deus entrega a ele exatamente a revelação das últimas coisas que haveriam de acontecer, que haveriam de suceder Porque o texto diz, depois dessas coisas eu olhei e eis que estavam a porta aberta no céu E diz mais o texto, sobe aqui, mortrastei as coisas que depois dessa devem acontecer Querido, Deus visitou João na ilha de Pátimos E diante dessa revelação que Deus dá a João, que está escrita, que é narrada no capítulo 4 do livro de Apocalipse Eu posso tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida dali Ali João vê exatamente a visão do trono de Deus A visão do trono do Senhor E diante da visão do trono de Deus, Deus dá algumas lições a João A primeira coisa que João vê é uma porta aberta no céu Uma porta aberta no céu Se você ler o versículo 1, você vai perceber que João viu uma porta aberta no céu O que é essa porta aberta? Querido, essa porta aberta dá exatamente para a sala do trono de Deus Dá exatamente para a sala do trono de Deus O lugar mais especial, o lugar mais íntimo que é a sala do trono de Deus E nesse lugar, quando João diz que há uma porta aberta no céu E essa porta dá para a sala do trono de Deus Deus estava querendo mostrar para João Deus quer mostrar para mim Deus quer mostrar para você, querido Que nós, hoje, podemos ter livre acesso a Jesus Livre acesso ao Senhor No Antigo Testamento No Antigo Testamento Só o sacerdote poderia entrar na presença de Deus Só o sacerdote entrava no Santo dos Santos para sacrificar o Senhor Mas não, quando Jesus morreu lá na Cruz do Calvário O véu do templo foi rasgado E hoje eu e você temos livre acesso a Jesus Há uma porta aberta no céu E por essa porta, querido, passam as minhas e as suas orações Por essa porta passam as minhas e as suas preces Por essa porta passa o meu e o seu clamor Por essa porta passa a minha e a sua súplica Diante disso eu posso ter uma certeza e uma convicção no meu coração Sabe qual? De que eu vou orar e Deus vai me ouvir De que eu vou clamar e Jesus vai me escutar De que eu vou pedir com certeza De que a minha oração vai passar por essa porta aberta no céu E vai chegar aos ouvidos e ao coração de Jesus Aos ouvidos e ao coração de Jesus Quando João diz que há uma porta aberta no céu Isso é tremendo Sabe por quê? Porque não há nada mais desesperador Não há nada mais terrível do que você está precisando de alguém Você está precisando de uma ajuda Você está precisando de um socorro Você está precisando de água E quando você vai em busca desse algo Que você chega lá A porta está fechada A porta está trancada Você não pode abrir Você não pode passar Isso às vezes, querido, nos deixa perplexos Isso às vezes nos deixa sem total Saber como agir Saber como fazer alguma coisa Só que não Deus diz para João Que há, João viu uma porta aberta no céu O que isso significa? Que Deus escuta as minhas e as suas orações Que toda vez que nós buscarmos a Deus Deus vai estar lá para nos atender Que toda vez que nós precisarmos do Senhor Deus vai estar lá para nos atender Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse dia Que há uma porta aberta Há uma porta aberta Talvez você está aí preocupado com alguma coisa Ore Talvez você está aí indeciso com alguma coisa Ore, peça a Deus uma direção, uma orientação para a sua vida Há uma porta aberta Essa é a primeira coisa Que diante da visão que Deus deu a João João viu uma porta aberta A segunda coisa que João vê Que ele relata no capítulo 4 de Apocalipse É que ele viu um trono Um trono Posto no céu E um assentado sobre ele E um assentado sobre ele Então a primeira coisa que ele viu foi uma porta aberta Eu e você podemos orar com a certeza de que as nossas orações Passam por essa porta Chegam ao coração de Deus E por essa mesma porta Deus envia a resposta para as nossas orações E a segunda coisa Que há um trono posto no céu E um assentado sobre o trono Quem é esse que está assentado sobre o trono É Jesus É o Senhor É o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Talvez você esteja dizendo Pastor, mas O que é que isso implica? Quais as implicações disso? Querido, muitas Muitas Sabe por quê? Porque trono Trono Denota Comando Controle Governo Né? Existe alguém aqui no Brasil Sentado Vamos colocar entre aspas No trono Lá no Palácio do Planalto Existe alguém lá nos Estados Unidos O presidente Barack Obama Sentado lá na cadeira No trono lá Comandando Governando Né? Chefeando o país Ou seja Controlando tudo O que eu quero dizer pra você é Que Jesus também está sentado no trono Jesus está sob o trono Que está posto lá no céu E isso quer dizer Que Ele tem um controle De todas as coisas Isso quer dizer Que Ele governa todas as coisas Isso quer dizer Que Ele comanda todas as coisas Isso quer dizer Que a minha vida E a sua vida Não está entregue ao destino Ao acaso A minha vida E a sua vida Não está por aqui Só por estar Jesus está no controle De todas as coisas Lá de cima Ele está no controle Ele está No controle E quando eu entendo isso Que Ele está no controle Eu entendo Que Ele vai fazer com que tudo coopere Pra o meu bem Pra o seu bem Ele vai fazer com que tudo coopere Pra que no final A gente possa ver a glória Dele na nossa vida Ele vai fazer com que tudo coopere Pra que no final Eu e você vejamos A bênção dele O milagre dele A provisão dele Nas nossas vidas Querido Ele está lá Há um trono posto no céu E um assentado Sobre o trono Ele governa Todas as nações Ele governa Todos os povos Ele governa A minha vida Ele governa A sua vida A minha casa A sua casa Ele tem o controle De tudo Por isso que o próprio Jesus diz Na sua palavra Nos evangelhos Que não cai Um fio De cabelo Da nossa cabeça Se Ele não permitir Olha que coisa linda Olha que coisa tremenda Você talvez está aí preocupado Dizendo assim Meu Deus O que é que vai ser agora O que é que vai acontecer agora Não querido Deus está no controle Deus está no controle Amém Talvez você está preocupado Com o rumo do país A partir de agora Talvez você está preocupado Com o futuro da nossa nação A partir de agora Porque Fulano de tal Não conseguiu Porque fulano de tal Permaneceu Mas deixa eu dizer algo pra você Deus Está No controle E todos os governos Estão sujeitos A Ele É Ele Ele que dá a última palavra Ele é que faz A Bíblia diz Todas as coisas que operam Para o bem daqueles Que amam A Deus Então Deus está no controle Há uma porta aberta Você pode orar Esse ouvido Deus está no controle Porque há um trono Posto no céu Em um assentado Sobre Ele E esse É Jesus E a terceira coisa Que João vê É O próprio Jesus O próprio Jesus Só que ele não consegue Ver Jesus Ele vê apenas Luzes Ele vê apenas Aquela imagem Resplandecente Ele não consegue Ver o próprio Jesus Face a face E quando João olha Para esse trono Que ele vê Jesus Ele diz assim Ele diz assim Que Jesus é na aparência Como a pedra De jaspe E de sardone Ou seja Como uma esmeralda Por que querido? Por que que João consegue Por que que João Olha Para o trono E vê Jesus Como na aparência De uma pedra De jaspe De sardone Como uma esmeralda Ele olha Para o trono Ele olha Para lá E ele não consegue Ver a aparência De Jesus Assim como você Está me vendo aqui Mas ele consegue Assimilar Ele vê Alguma coisa Por que? Porque ele olha E aqui eu tiro A terceira lição Desse texto Para a minha vida E para a sua vida Sabe qual é? Que eu e você Precisamos Olhar Para Jesus Que é o autor E consumador Da nossa fé Hoje em dia Existem muitas pessoas Que estão Deixando a igreja Que estão deixando O cristianismo Que estão Abandonando Jesus Porque se decepcionaram Porque se frustraram Porque olharam Para homens E os homens Os decepcionaram Os homens Acabaram com suas ações Atitudes Posturas E comportamentos Frustrando essas pessoas Mas eu quero dizer Para você Que me assiste Que você tem que olhar Para Jesus Querido É Jesus que tem que ser O seu referencial É Jesus que tem que ser O seu modelo É Jesus Em que você Tem que se espelhar O apóstolo Paulo diz Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Paulo não diz Para imitar ele Porque ele deve ser imitado Não Paulo diz Me imitem Porque eu estou imitando A Jesus Ou seja Faça igual a mim Imitem a Jesus Jesus está bem Então Jesus é o teu modelo Jesus é o teu referencial Jesus é o teu espelho O homem falha O homem é Incoerente Às vezes O homem Às vezes Querido Nos decepciona Mas Deus Não nos decepciona Então faça como João Olhe Para Jesus Olhe Para Jesus Ele ficou olhando E ele percebeu Que Jesus era na aparência Como uma pedra de jaspe De sardões Por quê? Porque ele ficou olhando Por muito tempo Ele ficou olhando Querido Não tire os seus olhos De Jesus Não tire os seus olhos De Jesus Quando tu estiver dando certo Continue olhando Para Jesus Está dando errado Continue olhando Para Jesus As portas estão se fechando Continue olhando Para Jesus As portas estão se abrindo Glória a Deus Continue olhando Para Jesus Está tudo dando certo Continue olhando Para Jesus Parece que não nada vai dar certo. Continue olhando pra Jesus. Por quê? Porque é dele que virá o meu e o seu socorro. Então você precisa olhar pra Jesus. Então, quero recapitular com você. João teve a visão da sala do trono. Ele viu uma porta aberta. Ele viu Jesus acentrado no trono. Mostra controle de todas as coisas. E ele viu Jesus, aquele que estava assentado, Jesus, como na aparência de uma pedra de jaspe, de sardone, de esmeralda. Então, olhe pra Jesus. Olhe pra Jesus. Talvez você tá aí tão triste, tão decepcionado com algumas coisas que têm acontecido. Mas eu quero dizer pra você. Olhe para Jesus. Olhe pra Jesus. Eu vou voltar orando pela sua vida, orando por você, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. agora eu vou orar por você, tá certo? Vou orar por você nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus amado, Deus querido, Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença, Deus, agora, essa pessoa, Deus, que tá aí me assistindo, que tá aí acompanhando o programa Palavra de Fé, mais essa edição desse programa. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja sendo, Senhor, com essa pessoa, Deus aguardando, abençoando, Deus a renovando, Senhor, dando a ela, Deus, novas forças, dando a ela, Deus, novo vigor, Senhor, dando a ela, Deus, ânimo, Senhor, pra que ela possa continuar sonhando, pra que ela possa continuar caminhando, pra que ela possa continuar, Senhor Deus, ó Pai, vivendo, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem pra vida dela, Pai. Se tem alguém nessa hora, nesse momento aí, Senhor, que me assiste, que ainda não entregou, Senhor, a sua vida verdadeiramente a Jesus, ainda não o reconheceu como o Senhor e Salvador, Senhor, que o Senhor toque também nos corações, pra que haja, Senhor, transformação, pra que haja arrependimento, pra que, ó Deus, essa pessoa venha te confessar, pra que essa pessoa, Deus, venha te reconhecer como o único e suficiente Salvador da vida dela. Senhor, cuida das nossas casas, cuida da nossa família, Deus, nós colocamos o nosso amanhã, o nosso futuro na Tua presença, e te pedimos, ó Deus, faz o melhor na nossa vida, ó Deus, derrama, Senhor, sempre bênção sem medida sobre nós. Deus, vem nos ajudar a cada dia, vem ser conosco cada dia, vem, ó Deus, suprir todas as nossas necessidades, nos guardar, nos livrar, nos proteger de todos os males desse mundo. É assim, Pai, que nós te oramos no nome do Teu Filho, Jesus, amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pelo seu carinho, mais uma vez, pela sua audiência. Eu quero mandar aqui um alô todo especial, né, pra o Hélder Duarte, que tá também nos acompanhando no programa Palavra de Fé. Obrigado, Hélder, pelo seu carinho. Quero mandar também um abraço todo especial pelo João Lucas, né, ele que é lá da igreja, e que diz, pastor, tô assistindo os programas lá, ele que é um garotinho, pré-adolescente. João Lucas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigado por nos assistir, por nos acompanhar aqui no programa Palavra de Fé. Querido, aqui tá o meu Facebook, aqui na tela, Diego Fernandes. Então, se você quiser interagir, se você quiser manter contato conosco, é só nos adicionar no Facebook. Também tá aqui o nosso site www.tvmaracanã.com Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa TV, muito entretenimento, muita notícia, muita coisa boa pra você, tá certo? E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Que Deus te abençoe, beijo no coração, até semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto